Oi, 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 meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês, comigo está tudo ótimo, graças a Deus, melhor agora, né? Gravando aqui pra vocês, vou estar cantando hoje pra vocês um louvor da Aline Barros, ressuscita-me, eu acho esse louvor maravilhoso e quero compartilhar com vocês, tá bom? E lembrando, pra quem não é inscrito, tá se inscrevendo, tá bom? Então, quem não tem o sininho ativado, assinar pra quando eu tá postando as notificações, vocês receberem aí, tá bom? Bora pro vídeo? Vamos lá. Mestre, eu preciso de um milagre, transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz, quando aquela pedra removeu, depois de quatro dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer, aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre, remova minha pedra, me chama pelo nome. Mestre, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Então, foi isso aí, meus amores. O vídeo de hoje foi esse, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá? Beijos no coração de cada um de vocês. Que Deus abençoe a vida, a família de cada um de vocês, tá bom? Muito obrigada por tudo mesmo, de coração, tá? Gratidão. Muito obrigada por tudo, tá? Fiquem todos com Deus. Muito obrigada.